Quando amanheceu o feriado do dia 21 de abril, muita gente lembrou da inauguração do Parque da Cidade há 13 anos. A data de abertura, em 2004, teve que ser transferida por causa de uma forte chuva. Mas São Pedro não estragou a festa deste ano e o tempo colaborou. Toda a programação destinada à família jundiaense para celebrar o aniversário do parque foi realizada normalmente. Além de brinquedos para as crianças, aulas de ginástica, música e um espaço destinado ao Fundo Social de Solidariedade estavam entre as atrações. Uma obra pública, quando se tem a verdadeira função, que é atender as pessoas, a gente fica muito feliz com a realização. E é o que acontece aqui. É um parque ocupado pelas famílias jundiaenses, pelas famílias da nossa região, que nos deixa extremamente felizes. E hoje quase que a gente não tem o aniversário, a festa aqui do parque, por causa da chuva. Fizemos um combinado com São Pedro e ele liberou a chuva pelo menos durante o dia. Venham todos para o Parque da Cidade durante a semana, durante o ano, que é um espaço de excelentes atividades para a família jundiaense e a família de toda a nossa região. Aqui todos estamos muito felizes em ver tamanha a quantidade de pessoas que frequentam o parque. Quando nós resolvemos instalar o parque, havia alguns objetivos, algumas razões objetivas, muito claras. Primeiro, a preservação da água, que é um bem importante e é um tema que vem sendo discutido no mundo inteiro. Você ter a garantia de água atualmente e para o futuro. O segundo aspecto é a questão ambiental. O parque resgata a questão ambiental, é uma área urbana importante e que tem um verde que é muito agradável. Em terceiro lugar, o lazer para a população. O parque foi... a concepção do parque é um parque para a família. Tanto é que você encontra pessoas idosas, crianças, jovens, adolescentes, adultos, classe A, B, C, D e E. O parque é absolutamente democrático e um espaço importante para a cidade como um todo. Frequentadores assíduos do parque da cidade, Dona Anitta e Seu Luiz, não perderam a oportunidade de prestigiar a festa de 13 anos. O que representa esse parque aqui para Jundiaí? É tudo aqui para Jundiaí. É tudo, porque olha gente, você não paga nada para entrar. Aqui tem brinquedo para a criança, para os adultos tem. É muito bom para os idosos que a gente, né? Muito bom. A senhora frequenta sempre com o seu marido aqui? Ah, eu venho sempre, viu? Quase toda semana a gente vem. Jundiaí. Jundiaí.